Rapaz, tu contigo vai fazer o que eu quiser Com essa turbulência tu não vai parar em pé Hoje eu fico louca, lupem de beijar na boca Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Crazy, 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 me levar pro canto pode No meu love, love, um, um, um Crazy, 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 me levar pro canto pode No meu love, love, um, um, um Me chamou e eu já fui Se der bom, vai dar ruim Você não vai esquecer Vou botar pra fuder Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me... Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Aperto, sinta o modo tuvo, quer sentada de outro mundo Aperto, sinta, 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 sinta Me chamou e eu já fui Se der bom, vai dar ruim Você não vai esquecer Vou voltar pra fonteira Fuguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega Fuguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega Vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Crazy, 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 me levar pro canto pode No meu love, love Crazy, 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 me levar pro canto pode No meu love, love Fuguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega Fuguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega Aperto o cinto, morde o tubo, que é sentada em outro mundo Aperto o cinto, morde o tubo, senta, senta, senta Aperto o cinto, morde o tubo, que é sentada em outro mundo Aperto o cinto, morde o tubo, senta, senta, senta Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Vamos lá. 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 A meia-noite, essa magia, te dou veneno na sua língua, meia-noite, sou tua sina, foge comigo e vira o dia, meia-noite. A meia-noite, a meia-noite. 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 A 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 meia-noite. Eu me entreguei e decretei quem eu vou Mandando ver no vício da batida Querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente e te faz enlouquecer Faça o ver, mandando ver no vício da batida Querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente e te faz enlouquecer Faça o ver, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente, vem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente, vem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Mandando ver no vício da batida Querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente e te faz enlouquecer Faça o ver, vai passar mal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente, vem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente, vem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente, vem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de andar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade, é que tem tanto me bonito na cidade E eu tô na flor da idade, melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda, que o meu amor é amor de Kenga Eu não quero que você se prenda, que o meu amor é amor de Kenga Eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, assim é a gente O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de andar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade, é que tem tanto me bonito na cidade E eu tô na flor da idade, melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda, que o meu amor é amor de Kenga Eu não quero que você se prenda, que o meu amor é amor de Kenga Eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, eu sinto, assim é a gente Eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, eu sinto, assim é a gente Meu amor, eu te amo pai, tu sabe Mas o meu amor é amor de Kenga Eu sinto, tu senti, eu sinto, 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 eu Hoje é um dia especial Te dou um presente, você não viu nada igual Olha que menino quantos anos você tem Sei que cê tá lindo e merece parabéns E eu digo, hum, o clima tá gostoso Hum, eu vou comer seu bolo Seu pedaço vem primeiro Tem bolo pra tu e bolo pro país Ha, 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 Timbum É big, 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 é o bom fim Te dou parabéns, quando eu parabundar Quero parabéns, quando eu parabundar Porque é bolo, mas eu vivo Eu quero, 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 quero Hoje é um dia especial Te dou um presente, você não vê nada igual Olha aqui menina, quantos anos você tem Sei que cê tá linda e merece parabéns Eu digo, hum, o clima tá gostoso Hum, 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 eu vou comer seu bolo Hum, seu pedaço vem primeiro Tem bolo pra tu e também pro tal inteiro Ha, 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 tipo É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique seu bolo Te dou parabéns quando para a bunda 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 Te dou parabéns Vamos para mudar Ela é catinha dentro de casa Mas ela é bandida, ela é safada Ela quer sair, quer se divertir Mistura bebida com tudo que há de bom Junto com as amigas, bota volume no som Sabe muito bem curtir a vida Começar da noite, só parar no outro dia Se tem sol, tem praia Se tem praia, tem sal Se tem sol, tem praia Se tem praia, tem sal Se tem sol, tem praia Se tem praia, tem sal Se tem sol, tem praia Se tem praia, tem sal Se tem sol, tem praia Toda molhada Sou sua gata Bonda na areia Bonda na água Se tem sol, tem praia Se tem praia, tem sal Se tem sol, tem praia Se tem praia, tem sal Sal, 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 sal Se tem sol, tem praia Se tem praia, tem sal Se tem sol, tem praia Se tem praia, tem sal Se tem sol, tem praia Se tem praia, tem praia Se tem praia, tem sal Se tem praia, se tem praia Se tem praia, se tem praia Se tem praia, tem sal 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 Hoje eu vou te dar, só não acostuma não Hoje eu vou te dar, só não acostuma não Hoje eu vou te dar, só não acostuma não Quer provar, quer provar, minha balinha de coração Quer provar, quer provar, minha balinha de coração Hoje eu vou te dar, só não acostuma não Hoje eu vou te dar, só não acostuma não Tu quer balinha, né? Tu quer balinha, né? Vou te dar, vou te dar, minha balinha de coração Tu quer balinha, né? Tu quer balinha, né? Vou te dá, vou te dar, minha balinha de coração Gamadinho, gamadinho, nozedinho de morango Casa do Juquinha, põe batom que eu tô beijando Se a balinha que tu quer beber pode entrar na fila Ela bate forte e o teu corpo arrepia Babaloo, banana, o dedinho caramelizando Bota o gostosinho, você vai ficar babando Tem balinha pra você e também tem por seus amigos Unidune tem quem vai querer brincar comigo Prova minha bolinha que é de coração Derrete na boca e te dá tensão Hoje eu vou te dar, não acostuma não Hoje eu vou te dar, não acostuma não Prova minha bolinha que é de coração Derrete na boca e te dá tensão Hoje eu vou te dar, não acostuma não Quer provar, quer provar Minha bolinha de coração Quer provar, quer provar Minha bolinha de coração Hoje eu vou te dar, só não acostuma não Quer provar, quer provar Minha bolinha que é de coração Hoje eu vou te dar, só não acostuma não Hoje eu vou te dar, só não acostuma não Hoje eu vou te dar, só não acostuma não Ela é quietinha dentro de casa Mas ela é bandida, ela é safada Ela quer sair, quer se divertir Mistura bebida com tudo que há de bom Junto com as amigas, bota volume no som Sabe muito bem curtir a vida Começar da noite, só parar no outro dia Se tem sol, tem praia Se tem praia, tem sal Preparada, pele dourada Toda molhada Sou sua gata, bunda na areia, bunda na água Se tem sol, tem praia Se tem praia, tem sal Se tem sol, tem praia Se tem praia, tem sal Se tem sol, tem praia, tem sal Se tem sol, tem praia Se tem praia, tem sal Se tem sol, tem praia, tem sal Se tem sol, tem praia Se tem praia, tem sal Vita Ei, dro Sampaio, vai Arraixa o pêro e vai, vai, vai Se tem sol, tem praia Se tem praia, tem sal Não Tchau, tchau.